E a cara me irá, só me irá, só me irá, sim, tu me papis, meu coração, E a minha nação, se eu não pra mim, eu não me parou, Agora me irá, não me irá, não me irá, não me irá, sim, tu me irá, Só me irá, só me irá, só me irá, sim, a minha cor me irá, sim, tu me irá, Agora me irá, não me irá, não me irá, sim, tu 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 me ir Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.